E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós vamos fazer uma deliciosa costela. Essa costela está com o corte de janela. Nós vamos fazer essa costela em 6 a 7 horas. Agora deve ser umas 8 horas da manhã. Lá para as 3 horas a gente tira ela da churrasqueira. Mas antes de iniciar o preparo, eu espero você que não é inscrito no nosso canal se inscrever-se. Dar um like nos nossos vídeos e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. E também deixar o seu comentário nos nossos vídeos, ok? Aí sim a gente começa a nossa receita. Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós temos aqui uma janela de costela, uma janela angus. Podem ver que ela está bem distribuída, gordura, olha que maravilha. Nós vamos dar uma limpadinha nessa carne, tirar um pouquinho dessa planquinha aqui e voltamos. Então pessoal, depois de limparmos a nossa costela, agora nós vamos começar a fazer alguns cortes sobre essa carne. Enquanto isso pessoal, a nossa churrasqueira já está acesa, o carvão já está aquecendo, que é somente passando a faca por sobre a costela. Ela não tem muita gordura, então está do ponto ideal. Olha aí pessoal. E agora a gente vira e faz a mesma coisa, transversal ao outro corte. Aqui já está mais a osso. Agora nós vamos temperá-la. Nós não vamos colocar muito sal, porque eu não quero que essa costela fique totalmente desidratada. Então nós vamos colocar pouco sal e vamos corrigir na hora de servir. A gente vira a costela. Aqui nós não vamos tirar a membrana, porque ela vai ajudar também no cozimento da carne, que ela vai servir tipo uma estufa. Quando o calor começar a pegar nos ossos, ela vai transferir esse calor para a carne. Vamos lá. E vamos colocar também sal nas extremidades. Aqui a gente põe um pouquinho na mão e coloca nas laterais. Olha que maravilha de peça pessoal. Agora nós vamos pegar essa peça, com os ossos virados para baixo, nós vamos colocar na churrasqueira. Vamos lá. E aqui ó, a 50 centímetros do carvão, você coloca a mão por debaixo da carne, conta 12, 15 segundos. Ficou sustentável com o calor. Esse é o ponto ideal da nossa churrasqueira. Agora nós vamos deixar aqui durante 6 a 7 horas. Ok? Aí a gente vai mostrando o percorrer do dia, como que está ficando a nossa costela. Então vamos lá. Então pessoal, passado duas horas, que a nossa costela está no fogo, observem que maravilha a suculência da nossa carne, da nossa costela. Olha, observem, olha, passados duas horinhas, observem que uma grelha parrila não deixa a gordura ir diretamente para o carvão. Ela vai acumulando no seu reservatório, observem ó. Isso ajuda também a não dar labareda no nosso carvão. Está vendo? Olha que maravilha. Então, daqui umas duas, três horinhas, a gente volta mostrando mais um pouquinho da nossa costela. Então pessoal, passado quatro horas, olha que maravilha a nossa carne. Olha como está suculenta. Agora vamos deixá-la mais duas a três horas. Olha que maravilha. Aí voltamos. Então pessoal, passado seis horas e vinte minutos, agora nós vamos virar a nossa costela. Observem, olha que maravilha. Olha o osso já soltando. Agora aqui, nós vamos deixar mais uns trinta, quarenta minutinhos para dar uma assadinha na carne. Ok? Então vamos lá. Então pessoal, passados os vinte minutinhos, agora nós vamos tirar a nossa costela do fogo. Vamos virá-la. Olha que maravilha. Agora vamos deixá-la descansando durante uns dez minutinhos e voltamos mostrando o resultado da nossa receita. Olha que maravilha. Então pessoal, passado dez minutinhos, observem o suco da nossa carne. Agora vamos, a melhor hora, partir a nossa costela. Vamos lá. Olha que maravilha pessoal. Aqui ó. Vamos. Vamos. Com a mão, olha aqui. Cortando a nossa costela. Que maravilha. Aqui tem o osso, ó. Olha que maravilha pessoal. Olha a suculência da nossa costela. Olha aqui pessoal. Ó. Olha a suculência. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Agora é hora de degustarmos essa maravilha. Ó. Ó. Que maravilha. Ó. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Então pessoal, o que acharam da nossa costela? Essa costela, tipo janela, ficou uma maravilha. Foram aproximadamente sete horas de brasa. Foram seis horas e meia com osso virado para baixo. Mais vinte minutinhos de carne virada para o lado da brasa. Mas ficou uma maravilha. Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. Ok. E não deixa de nos seguir no Facebook, no Instagram, no Twitter. E você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no Youtube. Lá no nosso canal, Cozinhando com Moretti. E deixe a sua sugestão. Um comentário sobre os nossos vídeos, que é muito importante para a gente. Ok. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.